Temos de os avisar! Não! Vais assustá-los e eles vão correr em direção aos munculos. A única esperança é surpreendê-los. Achas que ainda há esperança? Nem por isso. Boa! Pelo menos estamos em síndromia. Shhh! Aí vêm eles. Ainda não nos viram. Vamos! Ainda não! Espera até eles saírem-nos contra o rijo. Todos apostos. Ao meu sinal! Vamos! 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 Alto! Três. Dois. Um. Vamos! Oh! Boa! Será que os elfos têm sempre de me estragar o dia? Tchau! Onde está? Ah! 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 E aí